E agora tem um novo sucesso que já tá na parada aí, como é que é essa música? Tem o Berta, né? A gente fez o Berta e o Sukiaki, o Sukiaki toca muito aqui E vocês querem fazer o que aqui? O Berta ou o Sukiaki? É, podemos fazer o que você quiser Podemos fazer aqui o que o tempo der, meu Faz o que você quiser Eu vou fazer um pedacinho do Sukiaki aqui pra vocês, depois mandar uma de ferro aí Ah é? 6 e 4, Doutor Silvana! Primeiro lugar em Tóquio Sukiaki era um japonês Como todo mundo sabe, ele não tinha vez Sukiaki casou com o avião Meu Deus, 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 ela fugiu com alemão Uou O Fuiaki fez uma coisa, arrasou, deu uma volta, você inventou um novo tratou Agora o sukiato tem uma loja legal Arromou duas mulheres e procuraram nem uma alma O sukiato era um japonês A eróbica japonesa, notou o chubá Daqui a pouco ele perde a mulher outra vez Mas o sukiato era um japonês Mas não tem jeito e daqui a pouco ele perde a mulher outra vez Ei, ei, ei Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Doutor Silvana ao vivo Tupique, vamo lá